Queria te convidar agora e todo mundo, a gente vai ver uma matéria do grupo Inquérito, eles estão lançando o remix do Corpo e Alma, deram pra vários produtores fazer cada uma a música e vamos conferir o resultado no show. Quer saber o que é rap puro? A escola é ocupada pelos alunos. Hoje é o lançamento do disco Corpo e Alma Remix aqui no Sesc Pompeia em São Paulo. Isso aqui é só um sonho de uns moleques lá do interior de São Paulo que sonhavam um dia em ter um banco de rap. E hoje, 20 anos depois, estamos vivos! Corpo e Alma! A presença de vários convidados, Arnaldo Antunes. Com vocês, Arnaldo Antunes! Roberto Estrela D'Alva. Olá, Arnaldo Antunes, estou aqui também, fazendo parte desse bang. Izzy Gordon. Emicida. O disco Corpo e Alma saiu em 2014. Em 2016, a gente começou a fazer novas versões das músicas do disco. A gente começou a mandar as vozes à capela para alguns produtores amigos, alguns do rap, outros fora do rap. E eles começaram a nos devolver novas versões e a gente começou a pirar. Falou, meu, isso tem que virar um disco, isso não pode ser só uma brincadeirinha entre amigos. E aí a gente bolou o show, a gente prensou os discos, fez eles fisicamente mesmo. E aí, tamo aí, né mano? Dois anos depois, Corpo e Alma Remix. Tô muito feliz de fazer duas músicas importantes, 18 quilates e Dia dos Pais, que inclusive é uma música maravilhosa. Eu só queria poder te dar um abraço. Eu toço seu presente, pai. Algo que é de flores. E agora o que é que eu faço? Eu só queria poder te dar um abraço. Izzy Gordon. Pop Black. Pop Black. Pop Black. Eu canto a Rosa do Morro, com o Renan. A Rosa do Morro é um samba, que a gente canta junto. Rosa, rosa, rosa do morro, rosa. Rosa, 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 rosa do morro, rosa. Por exemplo, teve música que virou cu duro, teve música que virou valsa, teve música que virou dubstep. O Márcio Arantes, pô, foi a primeira vez que ele trabalhou com rap. Quando ele falou isso pra gente, a gente ficou honrado. O hip hop se funde com todo tipo de música. Com a música pop, com a MPD, com o rock. Eu fiz o remix da Versos Vegetarianos, justamente que tem o Arnaldo Atulis participando. Esse refrão, vento vem tudo, tudo vem do vento vem tudo, me lembrou uma coisa meio haikai também, essa coisa oriental. E aí eu fui buscando alguns sons orientais. É uma música deles, do Inquérito, mas o refrão é de uma música minha. Em vez de usarem o sampler, eu fui lá e cantei de novo, especialmente junto com ele. Foi muito bacana tudo. O rap hoje é a trilha disso tudo, sim, pro nosso protesto, pro nosso recado. Eu acho que o rap, mais do que nunca, tá atual no Brasil. Então eu acho que o rap é uma voz a ser ouvida cada vez mais. Eu acho que cada vez mais as pessoas vêm se identificando com o discurso contestatório contra a realidade que a gente tá vendo aí acontecer no nosso meio político. Se enganou, quem falou? Que a gente perdeu a essência e acabou. O rap abriu o inquérito e apurou. Viemos mostrar o que a tela não mostrou. Se enganou, quem falou? O rap abriu o inquérito, o rap abriu o inquérito. O rap abriu o inquérito.